Salve família! Como é que vocês estão, mano? Cara, que calor. Absurdo. Que calor da descreça! Propício pra fazer uma marquinha. É o quê? Mano, aqui na minha cidade, tá muito calor, família. É muito calor. Não sei nem como explicar pra vocês o quanto de calor que tá fazendo aqui. Como é que tá na cidade de vocês? Comenta aqui embaixo. Tá frio, tá calor, tá chovendo, porque aqui é três sols na cabeça de cada pessoa que mora nessa cidade, mano. Não tem como. Família, é o seguinte, como vocês estão vendo, eu tô na minha casa, né? E como eu falei pra vocês, dia propício pra fazer uma marquinha. Por que que eu falei isso do nada? O Leandro já tinha me pedido pra me fazer, porque ele acha bonito. De vez em quando eu sempre faço. E tem um tempo que eu não faço, mano. E como tá esse calorzão, eu vou dar esse presente pra ele. Vou agradar. Hoje eu tô pra agradar o meu namoradinho. Quando ele chegar aqui, eu vou falar pra ele que eu quero fazer uma marquinha pra ele me levar e tal. E eu quero ver o que que ele vai falar. Eu tenho certeza que ele vai amar. Porque como eu tô falando pra vocês, tem dias, mano, desde semana passada, que ele falou Por que que você não faz e tal? E hoje, como tá esse calorzão, é o dia certo pra eu poder conseguir fazer essa marquinha. Se eu quiser ir lá agora, dá pra mim. Eu sei disso, porque o pessoal aqui é assim. Tem, tem vaga? Mano, tem. Tá calor, é dinheiro entrando na galera, sempre marca. Então é isso, família, o Guilherme tá vindo pra cá agora, tá? E quando ele chegar aqui, eu vou falar pra ele. Falar assim, amor, quero fazer marquinha. E aí, você vai me levar ou nada? Eu tenho certeza que ele vai querer me levar na hora, mano. Na hora, na hora, na hora. Mas é isso, ele tá vindo pra cá agora, eu tô na casa dele. E eu tô na minha casa, passando mal de calor. Agora eu vou ali beber uma água, porque tá muito calor aqui, muito quente. Beber uma água, comer alguma coisa. Porque eu tenho que me alimentar bem até pra fazer a marquinha mesmo, né? Porque eu acho que é certeza, né? Porque eu vou lá. Depende dele querer me levar ou não. E mano, olha o jeito que eu tô, ó. Tô de biquíni, de short, um short fino, curtinho. Mas é porque, família, tá muito quente, como eu tô falando pra vocês. Esse short que eu tô aqui, é short de pijama ainda, mano. Nem é um short normal de ficar, né, durante o dia. É um pijama, é porque tá muito, muito, muito calor real mesmo. Tô de biquíni, não tem piscina, não tem praia, não tem um rio pra poder, né? Eu tava, como é que fala, me salvando desse calor hoje. Mas é isso, é o que temos. Não tem como eu correr pra lugar nenhum. É três, quatro, banho de dia gelado e é isso. Vamos, família? Só esperando eu chegar aqui e já volto com vocês. Olha só quem chegou aqui. Até que enfim, né? Porque tem tanto tempo que eu tô te chamando. Quanto tempo? Não. Você me chamou e eu me... Agora vai dar o quê? Três horas da tarde. Eu te chamei que horas? Ela chega aqui, você tá toda deusa, toda meio... Nossa, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, num calor... De biquíni, sem nada por baixo, que... Meu amor, tá um calor do caramba, o quê? Mano, eu percebi que você tá sem nada por baixo, né? Eu tô em casa, você quer que eu faça o quê? Olha isso pra mim, você tá sem nada por baixo. Sim, tá calor. Você toma cuidado pra ninguém entrar aqui, porque... Qual o outro? Ninguém vai chegar aqui puxando meu short assim. Ninguém vai chegar puxando seu short. Ninguém é louco de chegar na casa da outra pessoa e simplesmente puxar o short e se a pessoa tá... Esse short é tão fininho, que se você ficar ali perto da porta, dá pra abrir tudinho. Que amor, para de show. Esse short é de seda. Ele não é transparente, ele tá na seda, cara. Ele é seda. Ele é de seda, ele não é transparente. Vem cá. O quê? Olha isso. Então é só porque não tá marcando. Não, cadê meu, que não? Cara, ele tá achando que eu tô bem aqui na porta da minha casa e vai mostrar. O short é de seda, não pega. Não mostra, vida. Não, nem adianta. Eu já vi, eu percebi que você tá... Você percebeu porque não tá marcando, ué, mas tô dentro de casa. Quem é que vai vir aqui pra poder perceber se eu tô com alguma coisa por baixo ou não? Hum, tá bom. Para o que você quer. Olha, é o seguinte. Tenho uma surpresa pra você. Um presentinho daqueles gostosinhos que você gosta. É. Que é o quê? O quê que eu quero? Hoje eu tenho uma surpresa pra você, amor. Que surpresa, Pati? Fala. A galera aqui já sabe porque eu já tô gravando, já tem uns minutinhos. Hum. Eu acho que você vai gostar. É coisa boa? Simplesmente... Eu nem vou mostrar a cara dele porque é cara de pilantra, gente. Aham. O que que você me pediu alguns dias atrás? Só que eu fiquei enrolando. O quê? Não sei. Não lembra? Não, o quê? Mô, hoje eu vou fazer marquinha. Você vai fazer marquinha hoje? Você tava me pedindo. Hoje. Hoje eu vou fazer marquinha. Vai fazer lá? Lá com a mulher? Sim, lá onde eu fiz a última vez. Aham. Só que, ainda bem que você veio, porque eu quero que você me leve lá, porque como eu volto toda, né, coisada dos produtos. Toda, né, amor? Você volta nessa, meu Deus do céu. Não, galera, é porque é o seguinte, eu quero que ele me leva lá. Porque, tipo assim, quando eu sair daqui, né, eu tô assim, normalzinho, bonitinha, só que quando eu volto, eu volto cheia de produto ainda, porque a gente toma uma ducha lá, mas não limpa bem. Então eu preciso que ele vá pra poder ele voltar dirigindo. Porque, né, mano, eu vou voltar toda melequenta. Nossa, mano, você vai fazer marquinha pra essa aqui. Calma, vida. Mano, vira aqui as costas, só pra ver se aquela marquinha sua saiu todinha. Saiu, saiu toda. Deixa eu ver aqui. Saiu? Não tem nada aqui. Deixa eu, vira aqui, mostra pra mim aqui a parte de baixo. Deixa eu ver se saiu todinha. Não, você vai ter que me mostrar direitinho pra me conferir, porque, mano, você fazer marquinha, vida. Família, eu tô pedindo pra ela, mano, faz marquinha, vida, porque você fica toda... Mano, é muito bom, mano. Nossa senhora. É bom que eu fiei, mano. Família, é o seguinte. Eu fiz marquinha já tem uns dois, três meses. Então a marca já saiu... Tira a mão, garoto. Entendeu? Então a marca já saiu. E por isso que ela não tava me pedindo, né? Agora eu vou botar ali pra conferir, talvez tem alguma marca ainda. Só pra gente ver que se tiver alguma marca, eu não posso marquinha agora. Agora se tiver sem nenhuma marca, é hoje. Hoje é o dia da marquinha. Mano, você falou que saiu, mano. Não, tira a mão. Eu quero ver. Deixa que eu veja. Calma, eu desceco. Ah, tá sem nada, não tem marca. Não tem marca, mano. Não tem marca. Não tem marca. É hoje que você vai fazer? Vambora. É que horas? Não, é só ir. Acho que você manda mensagem dela, né? É que horas lá que você... Você marcou com ela? Não, mano. Você não marcou? Não precisa marcar comigo. Eu tenho posse livre, meu amor. Ai! Você não marcou? Não precisa, tá fazendo. Eu quero a gente, por favor. Vambora. É, aquela lá é que você viu. Eu não preciso marcar. Eita, mano. Vamos lá. É assim, galera. A hora que eu quiser, eu chego. E faço, bebê. Não tem muito... Mano, eu tava esperando, velho, porque... O quê? Eu tinha falado assim, amor. Faz marca aí, você fala, semana que vem. Eu falei, bora, amor. Faz marca aí, você fala, semana que vem. Eu falei, mano, ela não quer fazer, mano. Não, ela quer fazer, porque é por causa das minhas costas também. Mas eu pensei que você não queria fazer, sabe por quê? Porque teve aquele dia lá que minha irmã ia fazer. Aí ela falou pra você ir com ela. Mas eu não quis, meu filho. Ah, mano, ela não queria fazer. Mas é por causa que minha costas tava inflamada. Ela não queria subir, ela não. Dessa vez não tá. Aí dá. Não dá. Você dá também? Eu que dá. Ai, Calica. Meu Deus do céu, mano. A mulher tá ali, tá falando que a mulher tá marcando lá o horário. Já gostou. Tá saindo bem cedo, né? Ai, quem gostou. Tá, então já 3h10 eu tô aí. Até hoje que vai sair. 3h10, então. Até 3h10, é porque eu tô bem aqui de pijama e de biquíno desde casa. Começa, amor, começa. Então tá. Vai dar certo até hoje. Acho que é 2h10. Agora é 2h50. 2h50 agora. Tem 20 minutos. Aqui 20 minutos eu tô aí. Só tomar um banho. Nossa, malagem, como é que você vai ficar? Já tô bem ainda mais. Dá uma viradinha, dá uma viradinha, bebê. Você ficando com marquinha. Não, tá. Fala, então. Quando eu chegar aí na porta eu te aviso. Tá, beijo. Tchau. Amor, se liga. Você vai fazer qual tipo de marquinha? Aquelas mais altinhas, que puxa pra cá. Ou você vai fazer aquela mais retinha assim? Qual? Acho que é a mais altinha, né? Mais altinha? Aquela... Eu acho aqui, ó. Tá pegando o Josh Cotone. Mano, vai. De vez do Josh Cotone, eu tô pegando. Você pega aqui, ó. Tá em cima então, no carro. Acho que só até aqui, assim. Eu não vou subir tanto. A outra de uma vez eu fiz, tipo, subindo bastante. Bora, bora, bora. Que vai dar certo. Me dá um beijo aqui. Você não vai poder ficar lá dentro, não. Você sabe. Por que não? Por que não, amor? Tá maluco. Aí eu vou ficar lá fora? Sim. Você sabe que não pode ficar lá dentro. Eu já te falei isso. Vai ficar lá. Tem um monte de mulher lá... Brosseando pra você ficar lá dentro. Você tá maluco. O que tem a ver? O que tem a ver? É, as mulheres vão estar bronzeando. Sim, elas vão ficar olhando pra brosse. Você não vai dar um beijo? Não, você tá falando aí. Tá querendo ficar lá dentro? Você faz uma surpresa. Faz um Lzinho aí. Assim. Você faz? Não, você tá pensando assim. Você falou um negocinho. Um L, vida. Um L de Leandrinho. Você vai fazer? Tá querendo falar. Você já me estressou. Eu quero ficar lá dentro. É por causa de você, cara. Mas não pode, mãe. Lá eu... Tá bom, eu não fico, eu não fico. Você vai fazer um Lzinho aí? Vou fazer um L e uma pimenta. É? Aí, minha família. Seguinte, rapaziada. Tô indo levar a Thalita lá agora. E, mano... Mãe, meteu o louco agora. Eu queria ficar lá com ela, só que ela tá... Mas não pode, cara. Ela tá falando que eu não posso ficar lá, então, mano. Gente, só é tipo, se fosse... É tipo uma mínima açãozinha. Aí tem o quintal da mulher tudo, tipo uma piscina. E fica um monte de mulher lá, esticada lá. Tá bom, beleza. Então, beleza. Assim, ó. Eu vou só te deixar lá, então. Eu vou vir pra sua casa. Ficar aqui esperando. Sim. Aí, quando eu chegar aqui... Quando você chegar... Eu te busco. Eu te busco e a gente mostra como ficou. Nossa, mano. Tô ansioso pra ver. E não esquece, hein, mano. Não esquece, bebê. O quê? É pra fazer a minha letra inicial do meu nome. Você vai fazer um T no seu nome? Não, ué. Por que não? Não, no meu cabelo. Eu acho que ele tem. Aí você vai ficar escondido só pra mim, no meu cabelo não. Vai... Todo mundo vai ver. Seguinte. Não entendo, pode? Você vai fazer o L e vai fazer a pimentinha do lado. Ela falou que vai fazer o L e uma pimentinha do lado. Vamos ver se ela vai complicar a palavra dela. Galera, olha a roupa que eu tô, mano. Mas é porque eu sou a gente manjar da casa, né, gente? Por isso que eu já fico à vontade aí, de qualquer jeito que eu não tiver. Vambora, vambora, vambora. Vai sair essa marquinha, mano. Eu tava pedindo pra ela fazer há maior tempo. E ela decidiu fazer. Tá, vai dar, né, meu irmão? Vambora, né? Mas agora tá de boa. A última vez eu não fui, porque eu tenho uma lenda e o pescoço tá tão inflamado, velho. Por isso que eu não fui. Tava muito inflamado. Esse aqui, mas tava tudo inflamado. Pra melhor, é o seguinte, mano. Vai deixando o like aí, geral. Todo mundo, rapaziada, deixa o like. Se bater 4 mil likes, tá bom? Só pra nós já mostrar logo o resultado. 4 mil? É, 4 mil eu mostro o resultado que ela fez. É, 4 mil likes, pode ser. E tudo certinho. Vamos ver, rapaziadinha. 4 mil likes. Fácil, mano. Ó, soltando o vídeo hoje, amanhã já tem que ter 4 mil likes, parceiro. Amanhã, mano. Só todo mundo deixar o like, é simples, rapidão. Fechou? Ó, tomar caminho aqui. Cause... E aí Maria. P soybeans. E aí Vietnamese.